Coração Solidão Não tem fim Essa dor Vai passar Diz pra mim Coração Me deu um bom motivo Pra viver Solidão Meu peito não aguenta mais Sofrer Dois demais Perder um lindo sonho De amor Deixar de ser mais um sonhador E acordar sem carinho Querendo chorar Dois demais Perder um lindo sonho De amor Deixar de ser mais um sonhador E acordar sem carinho Querendo chorar Coração Diz pra mim Coração E fazer Sem amor Sem paixão Solidão Solidão Não tem fim Essa dor Vai passar Diz pra mim Coração Me deu um bom motivo Me deu um bom motivo Pra viver Solidão Meu peito não aguenta mais Sofrer Dois demais Dois demais Dois demais Deixar de ser mais um sonhador Deixar de ser mais um sonhador Deixar de ser mais um sonhador Coração Coração Diz pra mim O que fazer Sem amor Sem paixão Dois demais Dois demais Obrigado.